Eu tento me tornar menos filha da puta todo dia, sabe assim? Eu acordo e falo, como eu posso ser menos filha da puta? Ah, eu vou doar mais uma cesta, eu vou lá na ONG abraçar uma criança, eu vou perguntar se o almoço chegou lá para aquele cara que precisa. Eu acho que é uma forma de tentar ser menos bosta, sabe assim? Porque todos nós, a gente se enaltece o tempo todo. Se os caras que ficam mostrando na rede com o bigo ali para fora, o tempo todo, né? Aquela um bigada, né? Que é o cara, todo dia é uma foto do cara assim, todo dia é MC não sei quem, é cantor de rock não sei quem, é só a foto do cara. Eu tenho raiva desses caras que ficam postando só a própria foto, e eu falo, se ele soubesse o tanto que a gente não vale, ele não postava aquela imagem, né? Porque a imagem não quer dizer nada também, né? Aquela imagem da foto, eu sempre tentei fugir disso, sabe? De ter a foto, de ter... Você sabe o que eu estou dizendo, né? Eu sei. Agora eu vou lhe dizer o seguinte, nesse final de ano... No final de ano, agora 2021, para o 21, para o 22, aí eu tirei uma foto minha escrevendo, eu estava lá em Paraty, numa pousada que eu vou há muito tempo, uma amiga, eu vi aquela pousada ser construída e tal, aí eu disse, nossa, eu estou ficando um velho bonito. Aí eu digo, eu vou colocar essa foto. Aí coloquei lá. Aí depois, no outro dia, eu pus de novo uma outra foto minha, e eu disse, nossa, eu estou exibido aqui, o que está acontecendo? Outra foto, outra foto. Não, acho que eu estava querendo, na verdade, era um abraço no final de ano, talvez. É, né? Sentir o momento sozinho. Bonito, mas é isso aí, né? Querendo um abraço no final de ano, né? Você postar uma foto para ter um abraço. Eu acho que a gente tem que se amar mesmo, se postar. Eu estou falando que tem cara que só vive disso, né? Não. Não tem nem conteúdo. Na academia, academia. É, não tem nem conteúdo. É só o caro, o caro, a mina, a mina o tempo todo. Tudo bem, se está vendendo corpo, tá bom, põe o preço embaixo. É, também, às vezes acontece. Se não está mostrando nada, a não ser o corpo, está vendendo corpo, né? É o corpo que tem para vender. Sendo para show ou sendo para lançamento de livro, é o corpo. E primeiro você vai lá ver o corpo, né? Olha, aquele ator lançou um livro, mas é um ator. Vou tirar uma foto com o ator. Não vou comprar o livro do ator, vou tirar uma foto com o ator. É outra proposta, né? O pessoal dá um outro valor, né? Ele dá o trabalho da pessoa. E tem que ficar muito ligado, assim, que o Brasil, mesmo o mundo, está precisando de outras palavras, né? Outros posicionamentos. Então, muitas vezes, uma foto, que você até falou agora do charuto, né? Que alguém chegou, os professores estão lá e o charuto. Eu nem sabia. Mas é o que eu digo, você tem que estar... Não estou dizendo que você esteja... Tem que estar ligado. Olha que coisa louca, né? A imagem dele com o charuto. Um momento específico. Talvez a pessoa tenha. Poxa, mas você vê o tempo inteiro que a gente tem que estar vigilante, né? Porque até para ter férias, você diz, poxa, e o pessoal da Bahia se acabando em chuva, sabe? E aí, como é que eu posso ajudar de alguma forma? Eu vou lá, faço um vídeo, vou lá, faço uma doação, acho que eu vou... Mas aí que tal? Eu vou citar um amigo meu aqui, o Ivan Costa. Eu gosto muito dele. Ele deu um exemplo foda, mano. Porque eu falei para ele, mano, você posta, às vezes, uma estátua do Batman. Desculpa, Ivan, falar. Eu vou falar porque você é meu amigo, mas... O cara que mexe com o mídia acaba falando, mas não é nada demais. Mas aí eu falo, mano, você posta uma imagem da estátua do Batman, que ele gosta de super-herói e tal. E não é estranho, mano, no momento que a gente está vivendo e tal. Aí ele falou um bagulho muito louco. Ele falou, mano, mas é o momento que eu quero... Que a pessoa entra ali no Instagram e veja aquilo, até para ela não ver isso, tá ligado? Eu não quero falar do Bolsonaro, tá ligado? Eu quero que ela veja um pedaço na minha casa. E aí, aquele momento... Aquilo é meu, aquilo ali, com ela. Aí eu falei, caralho, tem uma lógica também foda, assim, dele mostrar uma coisa íntima dele ali na casa e compartilhar aquilo, tá ligado? Então, o que pode parecer esvaziamento para alguns, também é um propósito para outros. Mas eu acho que também tem uma coisa de sinceridade, não tem? A gente percebe quando uma pessoa está sendo sincera usando esses meios, né? A gente percebe quando o outro está usando, procurando... Dá esse papelzinho aqui para mim. Procurando algarismos, que vocês chamam, né? Algaritmos? Como é que chama isso? Algaritmos? Não, algaritmos. 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 Quando a pessoa está ali só pelo like, vamos supor assim. É, ela está procurando se aparecer, né? Procurando mais... É o mendigando views, não é isso? Está implorando por views. Mendigando views. É uma coisa que a Rosane Borges, ela fala que não é procurando visibilidade, é procurando visualidade. Visualidade. Ela disse que é muito diferente você estar numa causa procurando... Não é procurando a visibilidade, é se mostrando presente nas questões, né? Agora, procurar visualidade é diferente, né? E é o que se procura, a visualidade. Você percebe quando a pessoa está engajada... Com conteúdo e a pessoa que está ali sem um conteúdo algum. Sem um conteúdo, procurando a visualidade. Ela tem esse estudo muito. A nossa querida mestra Rosane Borges, incrível ela. E os algaritmos mostram que essa procura às vezes dá certo, né? Porque muita gente que vive também desse visual, só do visual, né? Não tem nenhum trabalho aprofundado. Porque também tem esse tipo de gente, de massa, que também não consome nada, que seja mais profundo. Que deixa ali... Ah, eu estou no patamar de querer ver só isso. Só dar risada. Ou só ver um tanquinho, uma barriga tanquinho. Ou só ver uns peitos, sabe assim? Também tem esse plasma, né? Sem nenhuma dúvida. A gente também circula por esses meios e vai dando uma olhada aqui e ali. A gente também vai passando por esses canais. São o quê? Normal de ser humano. Normal de ser humano, né?